Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo pastel de angu, é recheio de carne seca e queijo minas. Segue o passo a passo, vale a pena, gente, fica tão bom, é uma delícia! Para nosso recheio eu vou usar carne seca, queijo minas, canastra. Isso aqui é um casamento perfeito para nosso recheio de pastel de angu. É uma delícia, gente! Já cozinhei aqui a carne seca e essa água que eu fiz o cozimento da carne, eu vou usar para fazer a massa do pastel de angu. Aqui já cortei o queijo minas, é canastra, é esse aqui. E aqui, pessoal, eu estou cortando aqui a carne seca, estou desfiando ela, né? Eu cozi ela na pressão por aproximadamente 25 minutos. Depois deixei sair naturalmente a pressão, deixei esfriar e estou aqui cortando e desfiando ela para preparar o nosso recheio. E só vamos refogar aqui a nossa carne seca. Então, aqui eu vou colocar umas duas colheres de azeite. Vou colocar aqui uma cebola pequena. Esse aqui é o nosso recheio do nosso pastel de angu. Aqui também tem um pouquinho de pimentão. É daquele sabor mais especial à carne seca, né? Eu não vou colocar sal porque a carne seca, ela já é bem salgada, né? Quando eu comprei, eu cheguei aqui, eu dessalguei ela na água quente por duas vezes. E aí depois eu venho para cozinhar uns 25 minutos na pressão. Mas mesmo assim ela fica um pouquinho salgada, sabe? E aqui tem uns sete dentes de alho, porque eu amo alho, né? Na comida. Chegou bom, gente? Depois de uns dois minutinhos, já dei uma fritada boa aqui no pimentão, na cebola e no alho. Não pode deixar queimar. E vou acrescentar aqui nossa carne seca. Esse aqui é o nosso recheio. Nossa, tá meio, né? A carne seca é saborosa demais. Eu vou fazer com queijo Minas. O queijo, ele já é um pouco salgado, né? Aquele canastra. Então, por isso que eu não vou colocar sal aqui também. Olha que maravilha que fica isso aqui. Deixa eu experimentar aqui. Tá me dando água na boca. Nossa. Divino isso. Refoguei rapidinho aqui. Vou desligar e colocar. Eu tô colocando coentro e cebolinha. Cheiro verde aqui. Carne, eu gosto de usar coentro com a carne. Aí eu vou desligar, gente, e deixar aqui reservado. Eu vou fazer a nossa massa. Essa água aqui que eu coloquei tem um litro e meio. É a água que eu usei a carne seca. Então, não vou colocar sal aqui, porque já está salgada, né? Um pouco salgada. E aqui, gente, eu vou mostrar o nosso jeito mineiro de preparar essa receita. Aqui eu tenho cem gramas dessa margarina, né? Pode ser margarina ou manteiga. Então, para um litro e meio aqui do caldo, né? Que eu cozinhei, eu coloco cem gramas de manteiga ou margarina. E também, eu coloco aqui um ovo. Isso aqui é para dar liga na massa, viu, gente? Porque aquela massa, assim, é bem homogênea. Aí eu coloco um ovo. E também, eu coloco uma colher de pó royal. Esse é o jeito que a gente tem o hábito de preparar. Agora, eu vou deixar fervendo aqui. E na sequência, eu vou colocar 700 gramas de fubá. Então, aqui eu tenho um quilo, mas eu vou usar só 700. Eu deixo 300 gramas, que no final, quando a gente está enrolando lá, modelando os pastelzinhos, aí, se precisar, você passa no fubá. Já começou a ferver, então, deixa eu começar a colocar o fubá. Aí, você vai adicionando, vai mexendo. Colocar 700 gramas. Aqui tem que cozinhar, viu, gente? Eu deixo aqui com uns 10 minutos. Só ir ter paciência e vai envolvendo tudo aqui, em fogo baixo. Você vai envolvendo toda a massa, durante uns 10 minutos, pra cozinhar bem o fubá. Tem que estar cozido. Depois, pessoal, eu vou colocar umas 3 colheres de sopa de polvilho azedo aqui. Agora é força. Você usa uma colher de pau pra facilitar, né? Hum, bem temperado. Delícia, gente. Quero agradecer as minhas amigas que me ajudam tanto. Sempre vai no meu canal. Dá um joinha, faz um comentário. Minha amiga Iracy. Um abraço, amiga. Deus te abençoe. Tudo você me ajuda, viu? Tem também a Caça Ternura, a Vânia, a Rê, a Gorete, a Regina, o Habib. Tem umas pessoas que são fiéis, assim, sempre tá me ajudando. Gratidão a todos vocês. Também tem umas outras meninas aí, sempre, de vez em quando aparece, dá um joinha. É, com essa massa aqui, uns 10 minutos. Olha como fica o fundo da panela. Fica solto, tá vendo? Agora eu vou colocar em recipiente. Eu não coloco direto na pia. A pia é fria, né? Coloco no recipiente. E aí eu vou colocar três colheres do polvilho azedo. Vou deixar esfriar um pouco, né? Não pode enfiar a mão aqui na hora que estiver preparando com ela muito quente, né? Olha que belezura, gente. Olha isso. Show, né? Já vou desligar aqui. Aqui eu tenho o polvilho azedo. Vou colocar três colheres aqui. Receitinha mineira. Falta mil, gente. Isso aqui é bom demais. Bom, pessoal, aproveitando, deixa um joinha pra mim, inscreva no canal, assiste aos vídeos e ative o sininho das notificações pra receber os vídeos. Pra me ajudar no engajamento, manda uma mensagem pra mim. Super abraço pra você e gratidão. Você usa uma panela grossa pra facilitar e de cabo. Já ajuda muito. Eu adoro panela de cabo. Gente, mexe cozinha pra você queimar, né? Olha como tá ficando. Não pode precisar nada, aproveitar tudo. Já tá frio aqui. Tem que esperar esfriar, viu, gente? Olha que massa maravilhosa. Ó, não gruda na mão. Vamos preparar, vamos modelar nossos pastéis. A chuva já vai passar, bizinho, tá bom? Já vai passar a chuva. Então, gente, tá aqui esfriando, né? Porque tá chovendo muito aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Nesse recipiente, eu vou colocar o restante aqui do fubá. Caso precisar passar os pastéisinhos, se ficar grudando, eu passo aqui nesse restante de fubá. Aí eu vou colocar aqui do lado. Pessoal, olha o que você faz. Você passa aqui no rolo. Deixa ele mais grosso. Aí você vem aqui com a mão mesmo, mãos limpas. Coloca o recheio. Coloca o queijo. Aí você fecha. Faz assim, ó. E já dá o tamanho certo. Eu tô fazendo com uma xícara mesmo. É o tamanho que, padrão, que eu gosto de usar. Aí aqui você vê se ficou abertinho. Dá uma arrumada, né? E já coloca aqui no fubá. Dá uma arrumadinha aqui. Porque ele fica soltando o mesmo. E aí você vem aqui, passa no fubá. E vai separando. Você nunca coloca um sobre o outro. Você vai deixando separadinho assim, ó. Aí você vai deixando separado. Rende bastante, viu? Já fiz quase tudo. Já deu uns... Uns 40, já. Todos os pastéis de angu modelados. Tudo separado aqui. Agora vamos fritar. Aqui nesse recipiente, eu coloquei bastante óleo. Tem que tá muito quente. Enquanto o óleo vai esquentando, você coloca um guardanapo aqui. Na hora que você tirar os pastéis, vai escorrer o óleo aqui, tá bom? Pessoal, o pastel, quando você modelar ele, tenha cuidado pra não sobrar. Pra não ficar nada de fora. Que na hora que você vai fritar, aí ele suja todo o óleo, sabe? Começa a estourar. Então tem que tá bem fechadinho, ó. E aí eu prefiro usar uma panela bem grossa. E aí eu coloco bastante óleo. Tem que ficar o óleo muito quente. E os pastéis, você pode observar que estão todos submersos. É o ideal para a fritura dos pastéiszinhos. Vou deixar fritar. O pastelzinho de angu. Isso aqui é uma delícia, gente. Fazendo aqui com carne seca e queijo minas. Olha, quando ele começa a fritar, aí ele, quando tá subindo, já tá na hora de virar o pastel, tá vendo? E vamos fritando aqui, né? Fogo bem alto. Tá vendo que o óleo ficou umas sujeirinhas? Olha, esse aqui estourou, tá vendo? Aí fica as sujeirinhas aqui no óleo. Eu não gosto quando acontece isso. Já estamos concluindo aqui a fritura, né? Pessoal, é fritura. Mas uma vez ou outra, não tem jeito. A gente tem que... O que fazer? Não adianta. Porque é muito bom, gente. É uma delícia. Aí você põe pra escorrer assim. E olha que maravilha que tá ficando aqui nossos pastéis de angu. Esses são os nossos pastéis de angu. Eles estão recheados com carne seca e queijo minas. Agora vamos saborear essa delícia. Pessoal, fica muito sequinho. Você tem que deixar escorrer bastante o óleo. Espero que tenha gostado da nossa receita de hoje. E agradeço muito ficar com a gente até o fim do vídeo. Super abraço, pessoal. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!